Que beleza, estamos ao vivo. Hoje é um dia muito especial, são 11 horas da manhã aqui no Brasil, dia 7 de julho, e são 3 horas da tarde em Luanda, Angola, onde está o nosso querido Fradique. Tudo bom, Fradique? Antes de mais nada, uma boa tarde para você, né? Angola já é de tarde, né? Boa tarde e bom dia para vocês, para todo mundo que está a assistir. Finalmente, eu estava um bocado ansioso até para este live, porque quando um goi que trabalha connosco disse que o Juca contactou, já fui para aí há uma semana ou duas, ele avisou-me, então fui ver já os outros que vocês tinham feito, para mim é uma grande honra e também um orgulho que estava poder falar com vocês e estou entusiasmado para ver o que vai sair dessa conversa. Pô, que bacana. Eu fico feliz, pô. A gente já tem, então, um espectador, pelo menos um espectador internacional das nossas lives, né? A gente estava conversando aqui antes, né? Eu sei que nós já temos um público fiel, digamos assim, das lives. Então, essa é a nossa live de número 10, né? E para quem ainda não sabe, a gente vai, num curto espaço de tempo, né? Em breve, a gente ainda não tem a data, a gente vai migrar esses nossos encontros para o YouTube por várias questões, mas assim, questões de qualidade e até de acesso para as pessoas pesquisarem. Então, a gente já criou um canal lá, eu acabei de postar o link aqui nos comentários. Todas as nossas lives do Facebook, assim que termina, a gente já sobe lá no canal. Então, quem não conseguir assistir essa live com o Fradique, pode ver depois também no YouTube, tá? Então, ficamos felizes, né? Que nessa nossa décima live, nesse nosso décimo encontro, um convidado internacional aqui para participar dessa conversa. E, antes de mais nada, então, queria dar bom dia também para Eduardo Escorel, que não vamos chamar de mestre mais, que ele não gosta, né? Muito menos de monstro sagrado. Então, simplesmente Eduardo Escorel, sem adjetivos. Agradeço, agradeço. Tudo bom, Escorel? Como é que tá o Rio de Janeiro aí? Tudo bem, o Rio de Janeiro tá mal, né? O dia tá lindo, luz linda. Céu azul, tô aqui olhando pela janela, mas a cidade tá mal e a situação tá muito preocupante aqui. A expectativa de uma segunda onda da pandemia e um descontrole geral das medidas chamadas de flexibilização e um comportamento absolutamente irresponsável desde os governantes até parte da população que vai para a rua sem nenhum tipo de proteção, se aglomeram de noite ou de dia nas praias. Então, é muito preocupante aqui, embora tenha havido um pequeno sinal de estabilização do número de mortos aqui em São Paulo. Em São Paulo estão falando já em reabrir os cinemas. E aí há também toda uma preocupação ligada a isso, se isso é possível, se ser viável, enfim. Mas hoje o nosso assunto não é esse. Por um lado, felizmente, não é esse. Temos coisas melhores e mais interessantes para conversar. Pois é, e é curioso porque aqui cada um de nós quatro está numa cidade diferente. Eu, assim como Escorel, estou numa das piores cidades, o epicentro, digamos assim, de São Paulo e Rio de Janeiro, aqui no Brasil, da Covid-19. E tanto Juca, lá em Lençóis, na Chapada, quanto Fradique, em Uanda, estão em cidades em que a pandemia não se alastrou. Então, é interessante também a gente perceber essas diferentes maneiras, entender por que isso aconteceu. Então, bom dia também para você, Juca. Vi que o violino está lá hoje, tranquilo. Hoje está tudo certo. Está no lugarzinho dele aqui, não é? Mas é bom dia a todos. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Escorel. Mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui comigo. Bom dia, Piero. Queria também dar bom dia aqui ao Fradique. É um prazer enorme tê-lo aqui. Quem me conhece sabe o respeito e o carinho que eu tenho por Angola e pelos artistas daquela terra. E ter o Fradique aqui é realmente um grande prazer. Para mim, eu estou muito feliz. A gente conversava aqui uns 30 minutos antes de entrar ao vivo no Facebook. A gente estava conversando aqui. Só de ouvir o sotaque de Luanda, para mim, já é uma felicidade. Já me causa boas lembranças. Tenho boas lembranças de Angola e dos amigos que fiz lá. Então, para mim, vai ser uma live, talvez, uma das mais emocionantes para mim. Então, bom dia, Fradique. Obrigado. E queria agradecer também ao assessor de imprensa da geração 80, o Ningói Salucombo, que foi muito atencioso com a gente. Passou o filme para a gente assistir, deu todas as informações e permitiu esse encontro aqui, permitiu fazer essa mediação para que a gente pudesse fazer essa primeira live com o convidado internacional. Obrigado. Diga, diga, Escorão. Só uma palavra rápida. Me desculpe, Fradique, que na minha primeira intervenção não lhe dei atrás e não lhe cumprimentei devidamente. Para mim, é enorme poder conversar com você. Eu não tenho as ligações fortes com a Angola que o Juca tem, mas tenho, através da minha irmã Silvia, que morou muitos anos em Luanda, e tem um amor profundo por Angola, preservou uma ligação muito forte com a Angola. Tenho sempre referências muito presentes do seu país e da sua cidade. Então, podermos falar aqui sobre o cinema de Angola, e com você em particular, é um prazer enorme. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Juca. E obrigado, Tiago. Pois é. Então, vamos lá. Antes de mais nada, só para a gente fazer uma pequena biografia, uma pequena apresentação do Fradique. O Fradique é um diretor que pertence à geração 80. Daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre o que é a geração 80. E o Fradique já dirigiu alguns videoclipes. Dirigiu dois videoclipes de Aline Frazão, que é uma cantora de Angola, que é bastante conhecida aqui no Brasil, já fez parceria com outras pessoas também da música brasileira. E o Fradique, o último filme dele, que é o seu primeiro longa, né, Fradique? O Ar Condicionado. É, o primeiro longa de ficção. De ficção, né? Antes trabalhei mais com documentários e curtas. Pois é. O primeiro longa do Fradique, que é um longa chamado Ar Condicionado, que daqui a pouquinho exibiremos uma cena dele, foi selecionado para o Festival de Roterdã deste ano, que foi no início do ano, né? Se não me engano, 15 de janeiro, comecinho de fevereiro. E aí eu imagino o Fradique ali todo feliz, com a conquista, imaginando a carreira do filme nos cinemas, mundo afora, e de repente veio a pandemia. E para a sorte, talvez, do Fradique, o filme dele, o Ar Condicionado, fez parte da curadoria do We Are One, a Global Film Festival, que foi um festival que juntou não só o Festival de Roterdã, mas o Festival de Cannes, Berlim, Veneza, Locarno, se eu não me engano, Tribeca, nos Estados Unidos, e mais alguns outros. E o Ar Condicionado fez parte dessa programação do primeiro festival global online que reuniu os principais festivais de cinema do mundo. Eu assisti seu filme, Fradique, no We Are One, pelo YouTube, na internet. Então, antes de mais nada, antes da gente falar do seu filme, falar da sua carreira, eu queria que você falasse um pouco como que você recebeu isso. Você começou o ano, imagino, com uma felicidade tremenda, com o seu filme selecionado em Roterdã, e aí, de repente, veio a pandemia, mas, ao mesmo tempo, o teu filme na internet fez com que pessoas do mundo inteiro pudessem assistir. Como que foi para você, diretor do filme, isso? E cedo percebi que, pronto, ia ser um ano completamente atípico, mas, com todas as razões óbvias, não é momento para ter pessoas juntas no cinema, e nós próprios já estávamos a pensar em maneiras de como podíamos divulgar o filme, porque, para nós e para mim, cinema, como vocês todos sabem, pessoas que também trabalham com cinema, tem várias fases, e acho que a fase que completa um filme é quando a gente partilha com o público. Não interessa se é uma sala cheia, se é uma pessoa, mas é esse momento onde o filme também acontece e termina. Então, para nós, era muito importante partilhar o filme. Nós também já estamos habituados, na geração 80, de fazer exibições meio de guerrilha, onde a gente põe uma lona no terraço de um prédio e a gente exibe o filme. Mas, quando estávamos a fazer esse planeamento, foi quando apareceu o convite do We Are One, e nós sabíamos, se aceitássemos entrar no We Are One, íamos perder alguns dos festivais que foram adiados, e aconteceu isso. Houve festivais que agora já não aceitam o filme porque teve essa divulgação online. Outros compreenderam as razões. E a razão principal foi essa, que nós queremos que o filme seja partilhado. E também, a outra razão importante é que o We Are One estava a fazer, estava a recolher doações também para o combate ao Covid-19, para entregar organizações como a Organização Mundial da Saúde. Então, todos esses aspectos, essa parceria, essa preocupação que o festival tinha, foram fundamentais para a gente dizer, ok, vamos partilhar o filme aí, e, se calhar, esquecer um pouco essas velhas dinâmicas de, tem que passar no Festival X, não pode passar no Festival Y, e tentar não obedecer as regras, porque, como todos nós sabemos, 2020 é um ano completamente atípico e que essas regras não contam este ano. Pois é, e antes até da gente passar para detalhes desse filme, que é bem interessante, eu queria passar a palavra agora para a Juca, não é, Juca? O Juca que já morou em Angola e conhece bastante aí os realizadores de Angola, mas como que foi para você, Juca, poder ter acesso a esses filmes, era o que a gente estava conversando até antes da live começar, o acesso que a gente tem pensando em Brasil, por exemplo, aos filmes que são produzidos em Angola, então, para mim, foi muito bacana ver um filme desse nível, que é um filme muito bom, e que geralmente a gente não vê nos cinemas aqui, geralmente a gente não vê explorado comercialmente, até mesmo no streaming, né? Então, como é que você recebeu, Juca? Já que você que me deu a notícia, você que falou, Piero, assista a ar-condicionado no YouTube, no We Are One Festival, né? Como é que foi para você quando você soube do filme do Fradique lá no festival? Pois é, eu fiquei muito feliz, assim, né? Como eu disse aqui antes da gente estar ao vivo, eu estava conversando com o Fradique, eu vi o Independência em 2015, quando eu estava lá em Luanda, estava morando lá, o Independência foi lançado nos cinemas, eu fui assistir com alguns amigos, e achei muito bom, assim, o filme, e o filme trazia um tema muito importante, muito caro, para os angolanos, que é a questão da independência e todos os processos que culminaram com a independência do país, e eu fiquei muito feliz, né? E eu acho, assim, que os brasileiros, né? Sobretudo os baianos, como eu, eles precisam estar mais atentos ao que se faz do outro lado do Atlântico, sabe? Em geral, as notícias que a gente tem, né? Da grande mídia, sobre Angola e de outros países de língua portuguesa em África, são sempre notícias negativas, ou, quando não negativas, estereotipadas, né? Então, há sempre uma ideia de imprimir um caráter homogêneo do próprio continente, né? E a gente precisa lembrar, primeiro, que são mais de 50 países, né? Cada um com suas especificidades, em cada território você tem muitas línguas, culturas diferentes, grupos étnicos diferentes, com suas características, então, não é possível falar de uma unidade, né? Como se tem feito, principalmente na grande mídia, se sempre se fala de África e como se houvesse ali uma unidade, né? Eu acho que isso acontece, em parte, talvez, por incapacidade, despreparo dessas pessoas que trabalham em comunicação aqui no Brasil e quando vão falar sobre esses temas é sempre dessa maneira estereotipada e, por outro lado, a gente sabe o racismo que existe, ele é uma realidade brasileira e a gente já falou isso aqui nos encontros passados sobre a questão racial no cinema, ele é estrutural e fundamenta a sociedade brasileira, né? Então, por isso, eu acho que o trabalho da geração 80, desse coletivo de artistas que o Fradique aqui representa, me parece muito importante. Primeiro, porque leva, Piero, essas narrativas angolanas para outras fronteiras, como você bem colocou aí, esse filme foi selecionado para vários festivais importantes, e depois porque é uma visão crítica da realidade de Luanda, da realidade de Angola, né? Então, joga, de uma certa maneira, um olhar sempre reflexivo e diferente de outras obras do cinema já realizadas em Angola que eu tive a oportunidade de assistir. Claro, eu não vi todos os filmes feitos em Angola, mas isso que eu vi, eu percebo que esses filmes da geração 80 traz um recorte mais crítico, mais reflexivo da realidade, né? Então, como eu disse, eu tive o prazer de assistir o Longue Independência, que foi um filme também exibido em vários festivais internacionais de cinema, e Fradique me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ele ganhou o Prêmio Nacional de Cultura e de Cinema de Angola, né? Então, exatamente, né, Fradique? Então, assim, esse filme, né, o Independência, que é um documentário, ele foi um grande esforço após esses 40 anos de independência do país, né? No sentido mesmo de uma construção, de uma memória coletiva sobre o processo de independência de Angola em relação a Portugal, né? Então, assim, antes de entrar propriamente no filme Ar-Condicionado, eu gostaria que o Fradique falasse um pouco, assim, do trabalho que é desenvolvido por esses artistas da geração 80 e que proposta, que tipo de proposta é essa de reflexão, né? Eu sei que o Fradique teve uma experiência fora de Angola, acho que estudou nos Estados Unidos, cinema, depois voltou. Então, gostaria muito de saber, assim, como é que começa esse coletivo, quais são as propostas, quais são os objetivos. Então, se ele pudesse falar um pouquinho disso, antes de a gente entrar propriamente na obra, no longa-metragem Ar-Condicionado, seria bacana até para a gente poder entender melhor esse movimento, né, de arte em Luanda. Eu costumo dizer, eu estudei cinema nos Estados Unidos e hoje eu digo que se eu voltasse atrás no tempo e tivesse tomado essa decisão e não estou a querer, não estou a dizer isso porque estou a falar com três brasileiros, mas provavelmente teria escolhido estudar cinema para o Brasil. Não sei bem, tendo em conta a situação atual, mas há 15, 20 anos atrás quando foi tomada essa decisão, eu se calhar teria ido estudar para o Brasil. Porque estudar cinema nos Estados Unidos data um conjunto de ferramentas muito boas, mas ao mesmo tempo põe-te muito distante da tua realidade, né, e a realidade do cinema que é feito no teu país. E assim que eu voltei e filmei aqui o meu primeiro curta em Angola que se chama Alambamento, eu tive que pedir ajuda a vários amigos e entre eles estavam o Jorge e a Tchiloia que são as outras duas pessoas com quem eu criei a geração 80 e essa experiência que foi feita com pessoas que não eram do mundo do cinema foi forte e a gente queria repetir e queríamos fazer mais filmes e acreditávamos que o cinema era um caminho. Decidimos abrir a geração 80 para fazer filmes, mas cedo percebemos que era difícil conseguir só sobrevivermos a fazer filmes porque cinema não é em Angola essa indústria grande que é o Brasil ou que o Brasil conseguiu conquistar nos últimos 20 anos. Os filmes que são feitos aqui são feitos com muito esforço. Se sai um filme por ano é com muito esforço de cada cineasta porque não temos apoio do Ministério da Cultura e a situação está cada vez pior na verdade. Há cerca de duas semanas o nosso Instituto de Cinema deixou de existir por causa dos cortes e custos que o Estado tem e estão a diminuir ministérios e agora basicamente o diretor do Instituto de Cinema foi basicamente atirado para aquilo que se chama indústrias criativas que também eu vejo como um grande problema porque eu não vejo o cinema como uma indústria criativa onde estão as pessoas que estão a criar aplicações e startups e outras coisas. Portanto a geração nasce desse espaço de queremos fazer cinema mas ao mesmo tempo criar também um espaço para conseguimos ter pessoas a trabalhar no audiovisual que também era importante para nós nós no início no início éramos três pessoas hoje já somos cerca de 20 nem todo mundo está a fazer cinema temos pessoas a trabalhar em uma parte mais publicitária uma parte mais institucional documentários videoclipes estamos agora a abrir um estúdio de som para ver se conseguimos gravar audiobooks criação de podcasts ou seja é um espaço realmente focado muito no audiovisual e que obviamente o cinema é uma das nossas prioridades e agora depois de vamos fazer dez anos daqui a duas semanas enquanto enquanto grupo e agora que lançamos a nossa primeira longa de ficção mas nos últimos anos temos feito documentários e os documentários e os filmes não são todos feitos por mim temos outros realizadores e realizadoras como a Camila Ara o Eric Laver o Sérgio Afonso a Gretel Marim que é uma cubana que fez um documentário muito forte chamado O Último País ou seja é um grupo que realmente é um espaço para pessoas que queiram fazer conteúdo audiovisual que queiram fazer arte e pensar cinema eu vou pedir desculpas até para vocês que eu estou com uma obra que não sei se vocês estão ouvindo um barulho de britadeira de sei lá eu o que estão usando aqui mas enfim podia ser até um elemento narrativo do ar-condicionado porque o ar-condicionado eu não sei se eu conto algum spoiler ou não mas vamos tentar evitar spoilers mas o ar-condicionado ele é um filme essencialmente urbano e que acaba explorando algumas questões não só de desigualdade mas algumas questões da própria vida na cidade grande e eu queria aproveitar isso e te perguntar como que nasceu esse filme que tem uma premissa interessantíssima que os aparelhos de ar-condicionado começam a cair na cidade na capital de Angola então as pessoas começam a reparar que esses aparelhos caem do céu seria um prenúncio do fim do mundo você foi um visionário seria uma metáfora a pandemia mas assim como que surgiu a ideia desse filme e em que situação ele nasceu dentro da sua cabeça eu os filmes pra mim são sempre processos muito longos desde o momento que eu começo a pensar num determinado tema ou ganho interesse então a primeira a primeira vez acho que a minha porta de entrada mesmo para o ar-condicionado foi o segurança o próprio personagem do Mata C Luanda tem muitas seguranças principalmente no centro da cidade e muitas dessas pessoas são veteranos da guerra civil e são pessoas que vivem diariamente em frente aos prédios e às casas das pessoas e eu sempre vivi em prédios no centro da cidade e sempre tive muita curiosidade de ver como essas pessoas veem o mundo como é que essas pessoas veem o mundo sendo que Luanda é essa intensidade toda que nós tentamos mostrar no filme então isso foi a porta de entrada para pensar no ar-condicionado depois o elemento do ar-condicionado é porque eu e o co-guionista que é o Eric Lager somos duas pessoas que somos muito a literatura angolana também tem muito desse realismo mágico que existe na América Latina escritores como o Onjac o Agualusa o Pepetela que são escritores angolanos usam muito tem muito esse recurso e para nós esse realismo mágico que muitas vezes acho que é uma ferramenta essencial para poder explicar as nossas realidades absurdas porque eu nunca vi um ar-condicionado a cair de um prédio mas já vi um frigorífico inteiro primeiro foi a porta e depois veio o frigorífico logo a seguir e então como tentar explicar isso podia não ter sido um ar-condicionado eu digo podia ter sido um gerador mas o ar-condicionado pela sua definição e por nós acharmos que a definição é muito importante logo e por isso fizemos até no início do filme achamos que era o elemento perfeito para nós conseguimos contar essa história e agora tu dizes bem estamos a passar uma fase de pandemia e o filme vai ganhando novos significados não só por causa das pessoas estarem em casa mas por causa dessa questão toda do respirar e dessa falta de ar mas isso é beleza do cinema os filmes ganham novos significados dependendo do olhar dependendo da altura que são exibidos e eu fico muito contente que isso esteja a acontecer para mim é uma alegria mesmo muito grande e como que foi a sua leitura Escorel do ar-condicionado foi o primeiro filme angolano que você assistiu compartilha com a gente também as suas percepções da obra do Fradique pois é eu até sabe Fradique eu pedi ao Piero e ao Juca para não falar de imediato porque o meu contato é bem mais recente que o deles eu assisti o filme tive o prazer e a grata surpresa de assistir o filme apenas há alguns dias atrás e o filme no melhor sentido da palavra realmente me surpreendeu muito a imagem do ar-condicionado da chuva de ar-condicionado é uma imagem que eu acho que em qualquer circunstância pré-pandemia já seria muito forte e ganhou uma força uma potência adicional muito grande nesse momento fazendo um breve parênteses eu gostaria que depois você nos falasse um pouco da experiência do filme em Angola quer dizer da exibição que alcance o filme pode ter por enquanto em Angola e também se existe alguma perspectiva de lançamento no Brasil e adicionando a isso dizer que eu teria muita vontade de poder assistir esses seus documentários anteriores e poder compartilhá-los com meus alunos essa semana por coincidência eu vi dois filmes da Filipa César muito interessante lá de Guiné-Bissau que são filmes também surpreendentes para mim assisti-los mas voltando ao ar-condicionado quer dizer eu acho que achei o filme o filme me surpreendeu em vários sentidos quer dizer pelo pelo meu desconhecimento de Angola pelo meu desconhecimento do cinema contemporâneo africano pela fatura do filme o filme é um filme com uma fatura assim primorosa com não sei se você concorda mas que tem um contato com o neorrealismo mas o neorrealismo transfigurado na contemporaneidade com esses elementos mágicos mas tem ali um substrato que dá uma imagem realmente distópica da vida na metrópole ou na grande cidade e tudo isso o que me parece um mérito adicional do filme concentrado circunscrito a dois personagens muito fortes quer dizer não é um embora o filme no início pelo fato até de vocês darem em legendas o significado da palavra ar-condicionado que é até digamos uma questão sobre a qual talvez a gente pudesse conversar se dar a expressão do dicionário do ar-condicionado ajuda ou talvez prejudique o filme porque tem uma assim uma sinalização didática que é um pouco surpreendente e em retrospecto tendo visto o filme mais surpreendente ainda porque o filme de didático não tem nada didático digamos assim se é que didático pode ter um mau sentido mas didático no mau sentido da palavra o filme é muito mais livre do que qualquer questão e ele é ter uma visão muito abrangente mas partindo do particular partindo do individual daqueles dois personagens da relação deles a relação em si é surpreendente e aquela aquela espécie de oficina ou loja de concertos parece um pouco um parece um pouco um filme fantástico como se você entrando naquela loja você entrasse num outro mundo diferente do mundo que está na rua que está na cidade é um pouco não sei se é próprio se Alice no País das Maravilhas vale como uma referência como se você entrasse ali e ali é um outro mundo e tem um personagem também misterioso o que rompe com de certa maneira o que eu chamei de neorrealismo o neorrealismo clássico mas o filme não perde nunca a meu ver embora eu não conheça Luanda lamentavelmente o filme não perde aparentemente nunca contato com alguma coisa muito viva muito contemporânea a gente sente até nos atores que também talvez você pudesse falar deles quer dizer a experiência que eles têm ou não têm porque e os dois têm maneiras de interpretar muito diferentes né ela parece mais espontânea e mais à vontade e tem uma comunicabilidade muito grande e ele assim parece um pouco mais incerto assim um pouco mais tímido e não sei se isso é um tom da interpretação ou é alguma coisa ligada à personalidade deles mas enfim muitas questões eu sei que eu estou levantando de uma maneira caótica e desordenada mas peço que me perdoe por isso mas é porque foi uma novidade muito grande para mim uma gratíssima novidade porque nós no Brasil temos essa 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 falha de caráter digamos assim de não só vivermos em grande parte desligados do resto da América Latina em grande maneira como muito mais da África e dos países do continente do qual em grande parte nós somos originários né então essa própria possibilidade de nos reunirmos e aí temos que contraditoriamente não sei se nós podemos agradecer a pandemia por alguma coisa acho que não mas de alguma maneira a pandemia de repente nos proporciona uma oportunidade que eu acho que dificilmente nós teríamos se estivéssemos vivendo em tempos chamados normais é uma coisa contraditória penosa mas verdadeira entende esses nossos encontros de terça-feira eu por exemplo talvez não conhecesse o Juca não teria esse contato semanal com a Chapada Diamantina maravilhoso que a gente vê ali pelas janelas dele entende se não se não tivéssemos nessa situação excepcional que infelizmente a excepcionalidade acho que vai perdurar ainda então desculpem eu falei demais mas é porque as minhas impressões do filme são muito recentes e eu não tive ainda oportunidade de refletir de maneira mais ordenada sobre elas muita coisa realmente por onde é que eu posso começar eu diria que a nossa intenção eu achei interessante ter mencionado Alice no País das Maravilhas porque eu sempre fui muito encantado por histórias que vão revelando coisas que vão destapando não só a nível da própria narrativa mas fisicamente a gente vai entrando mais para dentro do buraco e de certa maneira a própria história longe muito a fazer isso e a loja e começa aqui a falar um bocado da loja a loja para nós foi sempre vista como esse mundo à parte dentro da narrativa do próprio filme e tal como tudo no filme a loja foi inspirada numa loja que existe atualmente o personagem que é o Cotamino é inspirado no dono da loja que é uma pessoa que trabalha nessa loja desde 75 74 e que conserta televisões na verdade a loja é uma loja de televisões só que ele conserta televisões que nunca saem dali isso é verídico e uma história que eu gosto de partilhar é que quando nós estávamos a preparar as coisas da loja para ter os ar-condicionados todos ele estava a consertar uma televisão e alguém chegou lá e disse ah como está vim saber como é que está a minha televisão ele disse já consegui ter imagem ainda não tenho som mas a imagem aparece sempre aos sábados e isto é real isto é real e a pessoa que é um dos vizinhos ali da rua disse ah não tranquilo eu então no sábado passo por aqui e este tipo de universo essa realidade é muito presente e e nós podíamos facilmente é verdade fazer um documentário e gravar e entrevistar essa pessoa que merece uma entrevista tenho a certeza que uma pessoa como o Eduardo Coutinho ia amar todo esse universo e falar com essas pessoas mas tentamos então fazer ficção mas ao mesmo tempo sem esquecer essa realidade sem esquecer essa presença da cidade esse pó que a loja tem que para nós se fosse só uma coisa de fantasia tudo muito perfeito para já nem tínhamos orçamento para fazer isso mas mesmo que tivéssemos eu não sei se era uma opção que a gente ia escolher porque o que nos atrai é essa realidade e o que conta também a história é essa realidade única que Luanda tem e que muitas grandes cidades também vivem isso é outra coisa que eu acho que filmes de grandes cidades de cidades que têm várias classes sociais em choque de grande desigualdade têm em comum e eu acho que esse é um espaço que o filme pode ocupar como outros filmes de cidades como São Paulo Nova Iorque Rio de Janeiro ou seja são cidades com muita gente onde realmente existem microcosmos que parece que estão perdidos no tempo e no espaço e para mim também o que tem acontecido com muitas pessoas é pessoas que não conhecem Luanda perguntam-me se eu estou a tentar mostrar uma Luanda no futuro ou se isto era Luanda no passado e eu digo não é Luanda no presente e essa Luanda no presente é uma Luanda que está meio perdida no tempo que é uma cidade que se eu mostrasse a rua que está abaixo onde a gente filmou é uma rua que parece um Dubai com mistura de Copacabana que é o cartão postal e o Juca sabe a marginal de Luanda é o cartão postal da cidade mas isso não nos interessa o que nos interessa é a rua que está atrás do cartão postal onde as pessoas têm que arranjar uma maneira de estar e de ter água e de ter luz nos prédios e onde essas pessoas provavelmente com o andar dos anos é o que tem acontecido cada vez mais vão saindo dessa marginal e essa marginal vai sendo ocupada por esses prédios espelhados por essa cidade que só tem vida durante o dia e à noite é completamente vazia porque é só negócio é só capital na baixa o Fradico eu vou aproveitar esse momento já que você está falando bastante e as pessoas devem estar curiosas eu vou exibir uma sequência do filme a pedido de Juca Juca pediu essa sequência e já tem algumas perguntas aqui as pessoas estão curiosíssimas para saber algumas questões do filme então deixa eu preparar aqui a sequência eu vou exibir essa sequência ela está mais ou menos na metade do filme um pouquinho depois da metade e que mostra o protagonista do filme então a gente vai tomar alguns cuidados para não dar spoiler da história mas eu acho que essa sequência ela já revela muitas questões que o próprio Escorel levantou o próprio Fradico também levantou aqui para a gente então vou compartilhar a tela para a gente acompanhar uma sequência aqui de alguns minutinhos de ar-condicionado ar-condicionado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E foi isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto